Olá, eu sou Marcelino Araújo e esse é meu último vídeo sobre o projeto Seis Pics. Aqui está Seis Pics. Aqui sou eu, Marcelino Araújo. Este aqui é o número de visitas que clicaram no meu link pessoal. Este aqui é o número de indicações diretas, minhas, são meus indicados diretos. Este é o número de pessoas na minha equipe, o total. E este aqui é o valor que eu recebi até o momento. O investimento único neste projeto foi R$12,00. Ok? Investi R$12,00. Seis Pics de R$2,00 para seis pessoas que o sistema mostra naquele momento que eu fiz o cadastro. Então eu fiz o meu cadastro, apareceu um Pics de R$2,00. Enviei. Aí apareceu o segundo Pics de R$2,00. Enviei. Aí apareceu o terceiro Pics de R$2,00. Enviei. Apareceu o quarto Pics de R$2,00. Enviei. Apareceu o quinto Pics de R$2,00. Enviei. E por último, o sexto Pics de R$2,00. Enviei. É importante, não pode esquecer de salvar o comprovante. Quando você pega lá o código copia e cola ou lê a tela, na tela, o seu QR Code do Pics ou então faz pela chave, tem esses três dados ali para você enviar os Pics. Certo? É muito importante quando você fizer o envio do Pics de R$2,00, salvar o seu comprovante, porque no seu escritório virtual vai aparecer ali um botão de anexar comprovante ou deve estar escrito enviar comprovante, não lembro agora. Ok? Ou é enviar ou é anexar. O que você tem que fazer? Ao enviar o seu Pics de R$2,00, vai clicar naquele botão, vai anexar o comprovante e vai clicar em salvar ou enviar. É um desses dois dizeres, ou é enviar ou é salvar. Pronto, feito isso, você enviou o primeiro Pics, anexou o comprovante, salvou ou enviou, pula para o próximo recebedor. Envia o segundo Pics de R$2,00, anexou o comprovante, clicou em enviar ou salvar, pula para o próximo. E assim vai até o sexto Pics. Quando você enviar o total dos seis Pics, aqui vamos lá, os seis Pics, certo? Inclusive é o nome do projeto, seis Pics, seis Pics de R$2,00, os recebedores vão apertar um botão no escritório virtual deles de liberar a sua cota. Ou seja, você comprou as seis cotas de R$2,00 e você fica ativo no sistema, tendo acesso ao seu escritório virtual, tudo que tem no seu escritório virtual, certo? Que tem lá os materiais, os e-books, que você pode estar baixando para você estar lendo, para você estar fazendo uso dos materiais, dos e-books que estão lá dentro, certo? Também você passa a ter acesso aqui. Aliás, ao fazer o cadastro, você já tem acesso aos seus links de indicação, sendo que esse primeiro link, ele vai direcionar a pessoa para o site. No site tem todas as informações em texto, tem um vídeo apresentando todo o projeto, ele é auto-explicativo esse site, é muito simples de entender o projeto. E esse link de baixo aqui vai direto para a página de cadastro. Quando você enviar esse link, se a pessoa já está decidida a fazer o cadastro, se a pessoa quer a informação, você envia o link de cima. Se a pessoa quer já fazer o cadastro, você envia o link de baixo, vai fazer o cadastro direto. Vai entrar com as informações, nome, endereço de e-mail, telefone, criar uma senha, o nome de usuário e criar a conta. Ok. E é isso. Aí você vai divulgar o projeto 6PIX, e vai começar a receber PIX de R$2 na sua conta bancária todos os dias. Aqui tem aqui dicas de divulgação, para você que fica meio perdido, como é que eu vou divulgar? Olha, tem várias formas de divulgação, boca a boca, contato direto, falando com as pessoas, né? Redes sociais, mídias sociais, todas as redes sociais, está explicando aí, é só você vir estudar aqui, está certo? E tem inclusive os links, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, publicidade em sites de classificados gratuitos, e tem os links do site, alguns sites aqui para você acessar, né? E cadastrar nos sites, e fazer ali os seus anúncios gratuitamente, está certo? Ou eu acho que eu me enganei, acho que não tem o link dos classificados gratuitos, mas não tem problema, isso aí você pesquisa no Google e já encontra, entendeu? E faz as suas divulgações, e você vai começar a receber pagamento todos os dias, na sua conta aqui, através do projeto 6PIX. Tem também o simulador de ganho no próprio site, quando você acessar o seu link, este link, o primeiro, você pode fazer uma simulação, colocar quantas indicações diretas você tem ali, e imaginando que isso vai ser duplicado, quanto você pode receber, esse sistema aqui é ilimitado, você pode receber milhões, e o bom é que é direto, de conta para conta, é P2P, certo? O que é P2P? Ponto a ponto, quer dizer, de pessoa para pessoa, não tem atravessador, o dinheiro não passa por uma conta central, você comprou sua 6Cota, ativou, você aí um parceiro do 6PIX, passa a ter acesso completo a plataforma, os materiais de divulgação, vai chamar as pessoas para fazer parte deste grande projeto, é uma forma de trabalhar de casa, no marketing digital, então você que quer uma renda extra, você que quer complementar a sua renda, 6PIX é uma excelente opção, você que quer ser abençoado aí, que precisa abençoar a sua vida financeiramente, olha só, 6PIX, não deixe de fazer o seu cadastro, clicando no link aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, ou no primeiro comentário fixado, crie já a sua conta no 6PIX, você vai investir apenas 12 reais, sendo 6PIX de 2 reais únicos, e você vai ter acesso completo a plataforma, e vai receber pagamentos aí diariamente, fazendo um trabalho simples de divulgação, e ainda tem materiais para você estudar, desenvolver o seu potencial, na plataforma 6PIX, tá bom? Então é isso, fico por aqui, deixe seu joinha, deixe seu comentário, sua dúvida, se inscreva neste canal se não é inscrito, e é isso aí, o sucesso para você, que Deus abençoe seu trabalho, sua renda, sua prosperidade, seja muito bem-vindo aqui a este canal, e ao projeto 6PIX, até o próximo vídeo, sucesso, e tchau! Tchau!